Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pergunte ao AAA. No Pergunte de hoje, eu vou responder a pergunta de um membro do nosso time do AAA, o Daniel Porcides, que mandou para a gente a seguinte pergunta. Em que momento empresas e startups devem procurar investimento? Qual é o momento certo para que isso aconteça? Muito bem, Daniel, essa é uma pergunta bastante interessante, porque ela me dá a oportunidade de explorar a busca por capitalização da empresa de diferentes maneiras e em diferentes estágios da empresa. Vamos começar falando por uma startup. A startup nasce tipicamente através da ideia, de uma ideia original de dois ou três fundadores e ela tipicamente produz um MVP, é o famoso Minimum Viable Product, ou produto mínimo viável, para que ela possa validar a hipótese que ela está criando no mercado. E aí a gente começa a pensar em momento de capitalização. Muito bem, Alan, é nessa hora que a startup deve procurar investimento? A resposta categoricamente é não. Nesse momento, a startup tem que se virar com aquilo que está em volta dela. O americano costuma dizer que quem fornece recursos para uma startup no momento de transformar a ideia em um MVP são os quatro Fs. Family, família, founders, os fundadores, friends, os amigos e fools, que são os tolos que acreditam naquela ideia ainda num estágio tão inicial, muito longe do nível de maturidade, portanto com altíssima probabilidade de não dar certo. Muito bem, aí o empreendedor, a empreendedora conseguiu colocar sua startup para rodar, conseguiu arrumar uma graninha aqui com o pai, com a mãe, com o amigo, com o tio e o MVP se mostrou viável. A empresa está rodando, os clientes que eram antecipados efetivamente estão vindo e a startup começa a ter clientes pagantes. E agora, o que ela precisa é de grana para fazer a escala, para ganhar tração. Nesse momento, a startup deve procurar os investidores anjos. É aqui que os investidores anjos entram em cena. Quem são os investidores anjos nesse cenário? São aqueles investidores que se reúnem tipicamente em grupos para criar a possibilidade de que com pequenas cotas, um grande número de pessoas possa reunir um montante que seja suficiente para que a startup possa receber esse investimento. Nós estamos falando aí de um ticket que pode variar, de um valor que pode variar de R$100, R$200 mil até R$400, R$500 mil. E esse investimento deve ser buscado com os anjos na hora em que a startup está começando a ganhar tração. Muito bem, a startup ganhou tração e agora ela está funcionando e tal e a gente precisa de mais grana para injetar na startup para amplificar esse modelo. Mais uma vez, nesse momento, a startup tem que ir a mercado. É o momento em que ela está cruzando aquilo que se chama do vale da morte e que ela passou daquela fase onde a probabilidade de morrer era maior. Aqui entram ou os super anjos ou a gente está começando a falar de fundos de venture capital que investem em startups comprando um pedaço do risco. Aqui, tipicamente, a startup vai entregar mais ou menos 15% a 20% do equity da companhia por um valor a ser negociado dependendo do seu valuation. E esse valuation, essa avaliação da startup, também é uma coisa tremendamente subjetiva, porque valuation, técnicas de valuation de empresas, são técnicas baseadas no histórico passado. E a startup não tem todo esse histórico passado. Portanto, a gente vai falar muito de projeção e de sensibilidade. Então, nesse momento, aí a gente não está mais falando de investidor anjo, a gente está falando ou de super anjos ou de fundos de VC, de venture capital, já estruturados que podem aportar dinheiro na empresa. E daí por diante, o céu é o limite. Aí a gente chega naqueles famosos série A, série B, série C, série D, que são as grandes rodadas de capitalização, tipicamente após o terceiro, quarto ou quinto ano de existência da startup, quando ela já está navegando muito bem, quando as coisas estão correndo bem. E esse recurso é um recurso de maior monta para que, muitas vezes, ela possa até ganhar escala global. Ela possa operar em novos mercados, ela possa expandir as suas fronteiras de atuação. Agora vamos levar esse raciocínio rapidamente para empresas já estabelecidas. Em que momento uma empresa já estabelecida, que funciona tradicional, deve buscar investimento? Aí a resposta é mais simples. Sempre que ela tiver a perspectiva de que comprando esse dinheiro, porque quando a gente está falando de captar investimento, a gente está falando, de alguma maneira ou de outra, de comprar um insumo para o funcionamento do negócio e o nome desse insumo é dinheiro. Quando a gente compra dinheiro de banco, o que a gente paga em troca disso é uma taxa de juros. Então a gente pega 10 e vai devolver 11, 12, 15, 18, não importa. Esse é o preço do dinheiro. Quando a gente compra esse dinheiro de anjos ou de fundos de private equity ou de venture capital, o que a gente está pagando por esse dinheiro que a gente está comprando é um pedaço da nossa empresa. A gente compra o dinheiro e paga esse dinheiro com ações, com cotas da nossa empresa. Em empresas tradicionais, empresas já estabelecidas, a grande sacada do dinheiro é entender que ele deve ser buscado no mercado, preferencialmente para fazer com que a empresa possa gerar valor de maneira mais acelerada. O que isso quer dizer? A empresa já existe, tem um resultado X, esse resultado tem se mantido estável ao longo do tempo. É a hora de buscar dinheiro? Depende. Se a gente conseguir mostrar num plano de negócio que a injeção desse dinheiro na companhia vai aumentar a sua possibilidade de ganhar mercado e de criar valor, sim, ela deve ir para o mercado. Quando a gente está falando de criar valor, a gente está falando do quanto vale a empresa. E muitas vezes no mercado tradicional, não no mercado de startups, mas no mercado de empresas tradicionais, isso muitas vezes é medida por um múltiplo do bom e velho EBITDA ou EBITDA, que é o quanto a empresa tem de resultado antes de descontar imposto, despesas financeiras e outras coisas. Então, se eu tenho a possibilidade de gerar um EBITDA ou um EBITDA maior do que aquele que eu tinha antes, o que vai me gerar um valor da companhia que é nitidamente superior ao custo daquele dinheiro que eu estou captando, esse é o momento de ir a mercado para buscar ou sócios investidores ou muitas vezes até o mercado financeiro para conseguir, por exemplo, instrumentos como debêntures ou coisas do tipo que possam ajudar no processo de capitalização da empresa.